Conta e não-counta Substantivos contáveis e incontáveis Qual sentença está correta? The data is important. News are important to inform us. Paul doesn't have monies. I need a new luggage before the trip. I found informations on the internet. Todas contêm erros. Erros comuns com substantivos. Uso correto. I found information on the internet. Erros comuns com substantivos. Uso correto. I need new luggage before the trip. Erros comuns com substantivos. Erros comuns com substantivos. Uso correto. Paul doesn't have money. Erros comuns com substantivos. 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 Se inscreva. Se inscreva.